Quando partimos pra uma viagem, ao contrário de fazer coisas comuns do dia a dia, a gente quer mesmo é experimentar tudo de novo e diferente que vem pela frente. O problema é que algumas pessoas levam isso ao extremo e passam um pouco dos limites, rendendo bastante história pra contar, viu? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, não faz parte da família, é só se inscrever, tem vídeo todo dia aqui no canal e, claro, se prepare, porque hoje nós iremos a 6 pessoas que fizeram coisas malucas em viagens. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Laser Quem nunca comprou um daqueles mini aparelhinhos que soltam laser pra zoar alguém, né? Afinal, vamos combinar que principalmente há um tempo atrás, era muito divertido ficar apontando uma luzinha escondida em algum lugar, alguma pessoa, e a pessoa nem saber de onde vem, né? Salvo aquelas pessoas que falavam que ainda queimava a luz de poste, viu? Nunca testei pra falar se era verdade. Mas a história desse rapaz aqui chamado Gabriel Simonassi vai muito além das brincadeiras normais que nós conhecemos. Isso porque ele conta que quando era criança foi fazer uma viagem com a família pra Guarapari, município que fica no litoral do estado do Espírito Santo. E como tinha uma molecada com ele, já que seus primos também foram, resolveram comprar o tal do brinquedo do laserzinho pra distrair ali durante a noite, né? Janela do apartamento, enfim, coisas normais. E aí laser vai e laser vem. Quando eles perceberam que do nada começaram a aparecer vários marinheiros armados com cara de bolado procurando de onde vinha o tal laser. Família, o que aconteceu foi que simplesmente tinha uma base da marinha bem na frente do apartamento. E eles estavam fazendo o quê? Desavisados, né? Obviamente estavam apontando o laser exatamente pra essa base. O que fez com que os marinheiros ficassem boladíssimos, achando que era algum tipo de sniper. Você imagina, cara. Você é criança. Você pega o laser e fica... E os marinheiros, rapaz, Ih, sniper, foge. Olha, óbvio movimento. Laser não pega. Você é louco, cara. Bom, na mesma hora os meninos pararam de brincar e eu aposto que não pegaram mais do laser até o final da viagem, viu? Na verdade eu tenho certeza. Subir na asa do avião Era uma vez em julho de 2019 um avião que estava prestes a decolar na Nigéria com todos os passageiros bonitinhos em seus assentos se preparando pra uma bela viagem, né? Mas tudo foi interrompido quando assim que o avião ia começar a andar os passageiros avistaram um rapaz correndo freneticamente até o avião. Vamos combinar, família. Ou coragem, viu? Bom, achando que ele tinha algum problema e com medo do cara se machucar gravemente o piloto parou o avião e esperou até ver aonde que o cara ia e o resultado é de cair o queixo, viu? O cara simplesmente continuou correndo até a aeronave e quando finalmente alcançou começou a escalar a lateral até subir na asa do avião, família. Eu preciso dizer que esse cara queria viajar no avião pela asa? Eu não preciso porque vocês também entenderam, né? Agora, o que que esse cara assistiu, viu, bebeu ou comeu que fez ele acordar simplesmente com o espírito de Superman e voar numa asa de avião? Não é muito funcional, né? Segundo as autoridades que estavam presentes e viram a cena a intenção dele era tentar entrar na cabine dessa forma, viu? Não necessariamente voar. Mas também tem gente que fala que sim ele queria lá pegar uma carona pela asa. Bom, no final das contas a equipe de segurança do aeroporto precisou tirar ele do, né pro voo seguir ali da asa, obviamente e precisou ser detido até pra dar explicações sobre o que que aconteceu naquele momento. Mas depois disso não foi revelado muita coisa pra imprensa não, tá? Os passageiros tiveram que repetir todo aquele processo chato de segurança, sabe? Sinto segurança cairão na sua frente. Coloque o cinto primeiro aí na sua máscara e depois oxigênio as asas assim, assim, assim. Então, tiveram que fazer tudo de novo porque atrasou a parada, né? Agora eu vou falar o que você faria caso fosse viajar antes do avião. Sair e você visse um cara pendurado na asa do teu voo. Eu quero saber o que você faria, vai. Fazenda de crocodilos Um cara chamado Ariel estava fazendo uma viagem pra Austrália e durante o dia estava nadando na grande barreira de corais que fica localizado em Queensland que é considerado o maior organismo vivo que existe no planeta inteiro, viu? Com mais ou menos ali 2.300 quilômetros de extensão. Olha como é grande. Parece realmente um lugar muito interessante pra se visitar, né? Só que segundo ele não tinha muitas opções de rolê noturno. Né? Assim, não tinha muito o que fazer naquele lugar. E quando deu umas 10 horas da noite ele e os seus amigos aventureiros entediados se lembraram que o instrutor de passeio de cedo havia dito pra tomar cuidado porque existe uma fazenda de crocodilos ali perto. E aí o que eles fizeram? Sim, família. No meio da escuridão de noite pegaram uma lanterna e saíram em busca da tal fazenda de crocodilos. Eu não vou falar nada pra você não. Esses caras ainda tiveram informação pra não ir. Toma cuidado. É perigoso. Mas foram, entendeu? Bom, conforme eles iam andando chegaram a uma cerca que isolava um lugar bem escuro onde só conseguiam ver na entrada ali uma placa escrito Perigo com uma caveira ilustrada ainda, viu família? Porque tem dois tipos de perigo só perigo e perigo com uma caveira que é uma versão além, né? Bom, acreditem se quiserem meus queridos eles pularam a cerca do nada começaram a enxergar olhos brilhando no meio da escuridão e quando notaram começou a vir um monte de crocodilo enorme correndo na direção deles. E a única coisa que salvou a vida dos caras é que tinha uma outra cerca de arame separando crocodilos do resto do lugar, viu? E pra piorar ainda os espertinhos ainda levaram carne pra jogar pros animais e quando fizeram isso começaram a ver cenas de outros crocodilos correndo furioso ali porque queriam comer, né? Ah, família eu vou falar pra você, cara. Você vai pra Austrália sei lá, cara. Briga com o canguru deixa ele dar umas porradas vai atrás do casuar tem tanta coisa não vai pular em fazenda de crocodilo porque vai dar ruim com certeza. Tatuagem Enquanto algumas pessoas não tiram o celular ou a câmera da mão quando estão viajando ou fazendo qualquer coisa diferente pra não perder a oportunidade de registrar cada momento possível, né? Outras são do time que acham que o melhor de tudo é curtir o momento sem se importar muito em tirar foto, né? Enfim, eu sou sinceramente eu gosto de tirar foto mas eu prefiro mais curtir o momento também. E bom, entre essas duas categorias aí tem esse cara que não optou exatamente nem por um lado nem pro outro isso porque ao invés de carregar uma câmera com ele ele resolveu registrar todos os momentos históricos do lugar onde ele viajou nas próprias costas É, família isso significa que é em forma de tatuagem Bom, uma coisa nós temos que concordar pelo visto ele não achou um tatuador pra lá de excelente onde ele tava, né? Porque vamos dizer aí que ficou bastante confuso e até mesmo sei lá estranha, né? É, meus queridos teria sido melhor fazer umas selfies, né? Talvez um diário quem sabe contando a história da viagem mas tatuar desse jeito fica complicado, cara Inundação Essa pessoa que resolveu se manter anônima por motivos de vergonha contou para um blog a própria história que passou durante uma viagem aos Estados Unidos e eu te garanto que depois de ouvir isso os seus próprios micos vão parecer pouquíssima coisa perto desse, viu? Isso porque o que aconteceu é que na última manhã no país quando já estavam arrumando suas coisas pra ir até o aeroporto e pegar o voo de volta essa pessoa que preferiu ser chamada de somente S resolveu tomar um banho no hotel onde estava hospedada Tudo bem? Tranquilo Normal, né? Só que nisso acontece que o bagulho de acionar a água do chuveiro nos Estados Unidos era bem diferente do seu país natal e ainda não tinha se habituado a ligar ele de modo certo Então, como estava com um pouco de pressa acabou girando no sentido contrário e nada da água saía Então ela foi girando mais e mais até que de repente a maçaneta soltou na mão dela trazendo também um pedaço de cano família Nesse momento como o cano soltou a água ficou girando sem parar ali e sem saber o que fazer nem acreditando o que estava acontecendo a pessoa ficou desesperada Depois de um tempo pensando a água já estava tanta que estava batendo até na canela dela E olha que não dô toda a sala Então o que ela fez foi se enrolar numa toalha e chamar os funcionários do hotel pra dar um jeito no que estava acontecendo afinal tinha um problema ali No final das contas eles ficaram desesperados tentando desligar a água geral do lugar Enquanto isso ela não podia fazer nada pra ajudar porque estava atrasada pro seu voo Ou seja ela nem soube o desfecho dessa história né Mas eu acredito que o hotel tenha conseguido conter a inundação viu porque a família vamos combinar uma coisa Você vai viajar e vai destruir torneiro das pessoas cara Tá louco Já aconteceu uma coisa comigo assim Foi só entupir vaso mas aí acontece né Vamos pro próximo Vai Estrada da morte Na Bolívia existe uma estrada chamada Camino a los Yungas que é tão sinistra que também é conhecida em alguns lugares como Estrada da Morte Isso porque é uma das estradas mais perigosas do mundo inteiro ter apenas 3 metros de largura e cerca de 600 metros do nível do mar Ou seja quem é louco de andar nessa estrada anda literalmente à beira do precipício e caso caia provavelmente vai direto dali pra melhor né E uma das pessoas que se desafiaram a essa loucura foi Kelly Ross que tem até um blog de viagem na internet que ele decidiu meter o louco e andar de bicicleta pela estrada de 54 quilômetros e claro usando tudo quanto é roupa de proteção que encontrou pela frente né Segundo ela foi uma experiência muito louca e sempre que passava por algum penhasco super íngreme onde só se via a neblina e o abismo o coração ia direto na boca e não é pra menos né Comenta aqui embaixo se você também teria coragem de fazer um tour de bike num precipício conhecido como Estrada da Morte Eu vou falar pra vocês cara eu tenho amor à vida e eu nem vou tá nem brincando Mas então é isso família essas foram as 6 pessoas que fizeram coisas malucas em viagens Compartilha com a gente se você tem alguma história da hora não esquece deixar o like e amanhã tem mais vídeo porque tem vídeo todo dia aqui no canal Um abraço um beijo e a gente se vê amanhã meus queridos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí